Não te deu aquela sensação, meu Deus, eu não vou aguentar passar por tudo isso de novo, porque é sofrido a beça, mas a vitória vem, né? Não, acho que assim, por eu ter passado por isso, eu sei que... O que te aguarda. O que ia me aguardar, o que eu ia passar, e que isso era o de menos, o que é mais importante é a nossa vida mesmo, né? Ainda mais agora eu com o filho, né? Ele é a minha força. Olha, me conta, você achava que você não poderia ter um filho, e depois que você teve o diagnóstico do linfoma, é que você engravidou? Não, foi depois, foi exatamente nove meses depois que eu estava curada. Ah, tá. Nove meses depois da cura, que eu descobri, também não imaginava, nem passava pela minha cabeça. Mesmo que eu ganhasse essa possibilidade? Você achava muito cedo por causa do tratamento? Não, nem por isso, porque realmente assim, quem passa por esse tipo de tratamento, tem uma chance muito baixa, uma chance muito pequena de conseguir engravidar. De engravidar. E a criança pode vir com deformação, pode... Existe esse risco mesmo por causa da quimioterapia, é isso. Mas ele está ótimo. Perfeito. Perfeito, saudável, esperto, inteligente, né? E falante. Da hora que ele resolveu falar, ele fez a festa realmente, viu? E agora o seu maior medo é justamente por causa dele? Com certeza. Você não conseguiu um doador, você acha? É, porque o que eu falei pra minha mãe, que no que depende de mim, eu faço. Eu luto o que precisar, eu faço tudo o que tem que fazer. Mas agora, nesse momento, eu realmente preciso da colaboração das pessoas, do voluntariado, de alguém ir e fazer essa doação. Não apareceu ninguém até agora nos cruzamentos de dados normais que existem? Não, ainda não. Existe um tipo, através do tipo sanguíneo, como é que se identifica esse doador? É, através do sangue. Você faz o cadastro, eles escolhem 5ml. Mas precisa ter o mesmo sangue que você? Não, não precisa. É através do sangue de sangue, mas é outra história. Então, muita gente deve estar pensando assim, ah, mas ela vem fazer um apelo, se aparece o doador pra ela, aí ela vai passar na frente de outros, que devem ter milhares de pessoas. Não. O importante de você atender o nosso apelo e doar, é porque se não servir pra ela, vai servir pra outra pessoa. Com certeza. O importante da doação é isso, porque como são várias tipagens, né? De repente não serve pra ela hoje, vai servir amanhã. O de hoje vai servir pra aquele que também deve estar precisando nesse momento. Então, toda doação é bem-vinda. E quanto mais doações, maior a chance de achar a tipagem compatível com a dela. Aí ela faz realmente esse tratamento, se Deus quiser, vem aí a cura e aí, ó, criar o filho, ter outros, quem sabe, né? Certeza. Esse tipo de coisa. Fala, Nodela. Eu coloquei no meu Twitter aqui, as pessoas estão acompanhando o caso da Aline. Sim. E fiz um pedido. Fiquei impressionada, já tenho aqui, Aline, 6 mulheres, 6 moças, a Gil, o Cavalcante, a Sofia Gomes, a Paloma. Quer dizer, várias pessoas que já estão aderindo, que já querem fazer a doação. Que querem já fazer a doação. Pressionante a resposta. Porque 5 ml de sangue é um pouquinho só. É, então, meu objetivo, isso, meu objetivo de vir aqui também é isso, é poder divulgar. Porque tem muitas pessoas, assim, que têm dúvidas sobre esse assunto, né? Não sabem como que faz a doação e não sabem o quanto é simples, né? Que você faz o cadastro, eles escolhem o ml e depois é uma função local, que tira um líquido. É simplesmente um líquido e que não tem chance nenhuma de efeitos colaterais, assim, não tem risco nenhum esse tipo de doação. Seria como uma doação de sangue? É, como se você estivesse doando sangue, mas é um líquido que colhe, né? Do osso, então, é muito simples. Tanto que tem uma taxa nos Estados Unidos, tem mais de 5 milhões de pessoas no banco de dados. E no Brasil, apenas 14 mil. Então, nós temos esse problema no Brasil, tanto doação de órgãos, nós temos esse problema, a gente tem que vencer essa barreira. Você comentou isso, eu ia comentar que eu sei desses números, o americano tem isso como um ato de cidadania. Isso. E nós temos ainda, talvez, uma questão do preconceito, às vezes a pessoa pensa que vai perder saúde. Isso não, é falta de informação. Por isso que eu acho que essa pauta é maravilhosa. Você é uma guerreira. Obrigada. Eu acho que Deus colocou o seu filho nesse mundo para te dar força. Foi a coisa que me garante a certeza que você vai se recuperar. Obrigada. Eu sabia a aprovação que vinha por aí e te deu um motivo a mais. Desculpa, eu falei 14 e minha mãe me corrigiu. O que é? Acho que é 45 mil. 45 mil. Mas que seja, né? Mas que seja. A diferença de 45 mil para 5 milhões de doadores nos Estados Unidos é uma diferença monstruosa mesmo. para ver o nível de conscientização. Salva uma vida, gente. Vida não tem preço, realmente. A gente tem aí na novela, né? Da Sete, a história da Adrika Moraes, que também sofria de leucemia. Com um filhinho pequenininho. Conseguiu doador compatível, né? Fez o transplante, um ano depois ela estava nova e agora já está de volta aí no remake de Guerra dos Sexos. A todo vapor, a todo vapor. Vida normal, né? O período de recuperação é um pouquinho mais longo, na verdade. Mas em um ano ela estava totalmente recuperada. Que é isso. Uma menina de 29 anos que tem a vida inteira pela frente. Vai passar muito rápido mesmo. Agora, para o coração da outra mãe aqui, da Zilda, como é que está toda essa história? É a segunda vez que você vai passar por isso, Zilda. Olha, é difícil para uma mãe ver a filha passar por duas doenças assim tão graves. Considerando até o que eu já comentei, né? Que ela sempre teve uma saúde excelente. Nunca havia ficado doente antes. Então foi bastante chocante assim para mim. Foi um choque grande. Mas eu precisei ser forte para poder ajudar a dar força para ela. Apesar de que muitas das vezes ela que dá força para todo mundo. Porque ela é tão otimista, tão alegre. E ela passa isso para todas as pessoas em volta dela. Mas a gente vai ali junto, batalhando junto. Aí você passou cinco anos naquela expectativa de, olha, agora cinco anos, ok, ficou curada. Passou risco, conseguiu, né? E aí, mas esse drama para nós, não considerando assim a parte de o que ela passa, ela passa assim, sofrendo sim. Mas com muita garra, com muita força, muita resistência. Mas é como ela disse, né? O que depende de mim, eu com meu sorriso, com a minha garra, eu faço. Agora, o que eu dependo é de achar um doador compatível para que eu seja curada. Então, é isso que nós estamos aguardando. Eu estou, assim, do lado dela em todos os momentos e nós estamos confiantes de que vai aparecer um doador compatível. Tenho muita fé nisso. Se Deus quiser. E nós estamos também, assim, bastante esperançosos de que o nosso caso, o caso da Lini, sirva para conscientizar as pessoas de que realmente doar medula é um ato de amor. É um ato de dar vida para outra pessoa, né? Então, nós estamos confiantes nisso, que realmente vai acontecer. Vai acontecer, vai aparecer um doador compatível. Essa é a nossa expectativa, a nossa fé. Tá certo. E a Raquel, como tia, reza toda noite aí, Raquel. Bom, gente, eu sou aquela tia que toda pessoa quer ter, né? Eu com a Lini, a gente é muito unida, sempre fomos muito unidas. É sempre, ela é a nossa alegria, ela é a alegria da família. Ela, assim, tá sempre junto com a gente. Então, em especial, quando a gente vai ser solidário a uma pessoa que a gente ama, então a força vem de uma forma que eu tô buscando de todos os meios de comunicação que tiver. Claro. Porque nós moramos em Campinas, né? É uma mensagem cada vez mais longe. Então, eu liguei nas rádios, fiz os contatos com a imprensa, com a TV, outros canais também, pra divulgar o máximo que for, assim, possível. Porque, tanto pra salvar a vida dela, né? Que é tudo que a gente quer, que foi o que ela falou, né? Ela já tinha passado por essa doença há cinco anos atrás. Foi difícil, foi sofrido, ficou livre da doença. Deus deu a bênção depois, né? Ela teve o filho que o sonho dela era ser mãe. Um por cento de chance ela tinha de engravidar. Um por cento de chance. Porque a quimioterapia é muito forte, ela é muito agressiva. E destrói o ovário. Fica, assim, muito... A possibilidade de engravidar fica remota mesmo. Mesmo com esse um por cento, Deus deu a bênção pra ela, que ela conseguiu engravidar, que tem o Igor, né? Que é a alegria da nossa família, que, como vocês veem na imagem, ele é o que aparece ali na imagem mesmo. Menino carinhoso, saudável, forte, carinhoso demais, sabe? Nesse momento que ela tá passando, ele vai, faz o carinho nela. Assim, deita. Eu faço ele dar beijo na minha careca e fala, mãe, você é linda de qualquer jeito. É, ele é muito amante. Você é o meu herói. Então, Sônia, então, principalmente nesse caso, né? Que ela tá no momento, ela tava agora no momento de vitória. Superou a doença, conseguiu engravidar. É um milagre, né, Sônia? Porque quantas pessoas saudáveis que nunca passou por isso, não conseguem, ela por ter passado, né? O que passou, ainda conseguiu engravidar. O Igor crescendo, ela é vida normal. Claro. Foi fazer o curso, se formou, né? Que ela é designer de interiores. Sim. Agora, trabalhando, fazendo seus projetos, né? Realizando sonhos, né? Que a profissão dela é uma profissão muito bonita, né? Claro. Então, no auge, no auge de novo, no auge da carreira, no auge toda feliz, vem essa doença que paralisou tudo. Paralisou, porque infelizmente, essa doença, quando ela tá com a imunidade baixa, ela não tem força, Sônia. Eu sinto muita falta de fazer atividade física, que gostei bastante. É, você gostava, né? Claro. Isso, inclusive, essa coisa toda, né? Sônia, eu tô acompanhando aqui pelo Twitter e fiquei emocionada, tanta gente que quer fazer doação. Uma das pessoas aqui, que é um... Os telefones também não param, o diretor tá avisando, tá bom? Que ótimo. Impressionante. Que ótimo. Então, o rapaz, Aline, lá, ele é de Campinas, a sua cidade. Obrigada. É o Coruja. Ele falou, olha, doutor Jorge, mora em Campinas e vou na Unicamp para fazer o teste de compatibilidade. Qual o nome dela todo? Já coloquei aqui, que é Aline Rodrigues. É, sim. Outras pessoas aqui estão perguntando, a Sofia Gomes está perguntando, ela quer fazer uma campanha no Twitter e no Face, se você entende. Tenho, tenho, tenho. Facebook, sim, quem... Ai, meu Deus, agora vai bombar meu Face. Bom, se você não quiser falar, não tem problema. Não, tudo bem, não. Eu tô super aberta, gente, super aberta. É Aline Vega. É Aline... É porque, como eu trabalho na minha empresa, é Vega Design, então é W-E-G-A. Então é Aline Vega. É o meu Face. Só tem eu, é bem fácil de achar. É bem fácil de achar, realmente. É impressionante. Então você tá sentindo já a resposta. Ó, já tá na tela, eles já colocaram. E saiu uma matéria no jornal da minha cidade e muito... E assim, eu compartilhei pelo Face, assim, e muitas pessoas me adicionaram querendo trocar experiências também. Porque quem está passando por isso ou que eu tenho algum parente, se sente mais confortável, né, de conversar, de compartilhar com quem tá sentindo essa dor. Então, quem eu puder ajudar, eu estou super aberta pra conversar, pra trocar experiências, dá força também, com certeza. E aí, a sua experiência pode ajudar muitas outras pessoas que estão sendo adoradores. E eu gostaria de passar as informações, tá, Sônia? Tá, com certeza. Então, gente, olha, assim, de coração, a gente tá, assim, se empenhando muito pra, assim, atingir o maior número de pessoas pra tá realmente se sensibilizando com o caso da Aline e também com o caso de outras pessoas. Agora, uma coisa, assim, que eu gostaria de explicar é o seguinte, as pessoas falam assim, eu vou doar, mas é pra Aline. Gente, não é assim que funciona. A doação, você vai no hospital, no Hemocentro, e colhe o sangue, 5ml é muito pouco, você não precisa nem estar de jejum, você vai lá, se você estiver trabalhando, você vai ter atestado médico, você não vai ser prejudicado nessa parte. É simplesmente, 5ml é colhido e vão ser analisados. E esse sangue, se servir pra Aline, não vai servir pra mais ninguém. Então, até isso que eu gostaria de informar, porque muita gente fala, mas ela tem família, por que que os familiares não fazem? É assim, mesmo dentro da família, não tá acontecendo a compatibilidade. Inclusive, o irmão dela, o André, que é o filho do mesmo pai, mesma mãe, tem a genética, Não é compatível. Não é compatível. Então, de repente, alguém, assim, que tá do outro lado da cidade, que tá em outro, de repente, até em outro país, que já aconteceu, né? De conseguir o doador compatível muito longe. Então, o que a gente tá fazendo, assim, em especial eu, que sou a tia dela, que tô, assim, engajada, mas muito mesmo nessa causa, pra ela e também pra outras pessoas. Porque, no caso de Campinas, as pessoas podem procurar o Hemocentro, né, de Campinas, mas também o Hospital Mário Gatti e a PUC. Das 8h às 2h é só chegar lá e fazer a doação. Tá certo.